E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não for inscrito, já te convido a você se inscrever aqui e ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos que está saindo aqui no canal, beleza? Galera, esse canal é bastante eclético, né? Tem vídeo aqui de reviews, de aplicativos, de primeiras impressões, notícias... É bem eclético, isso significa ser eclético, é trazer assuntos diversos. E o assunto de hoje, galera, é uma forma que eu achei para tentar ajudar alguns inscritos aqui do canal que estão também começando agora aqui no YouTube, gravando seus primeiros vídeos aqui no YouTube. E eu notei que muitos deles estão cometendo uns erros simples que são fáceis de resolver. E eu pretendo trazer aqui três dicas que vão ajudar você aí que está gravando o seu vídeo a melhorar a qualidade dele, beleza? Então, bora para o vídeo! Bem, a primeira dica, pessoal, é sobre a questão da iluminação. Não é a iluminação o fato de você ter que comprar a nova iluminação, comprar softbox, comprar sombrinhas difusoras, painel LED para iluminar, não, nada disso, galera. Nós estamos falando de youtubers que estão começando. Eu também, quando comecei, eu tinha esse problema porque eu não sabia como gravar. Então, eu fui pesquisando e descobri essa dica muito bacana que eu quero compartilhar com você aí do outro lado. Quando você for gravar, se você grava vlogs dentro do seu quarto, principalmente, que eu notei que tem muitos aqui que fazem isso, procure posicionar o seu celular de modo que não pegue a lâmpada do seu quarto, tá? Por incrível que pareça, tem muitos que cometem esse erro aí de colocar o celular parado ali no canto e filmando para ele, mas pegando a lâmpada atrás do quarto. Por que que não é legal? Porque a sua imagem vai ficar escura e ficando escura vai ficar uma qualidade um pouco ruim. E falando ainda de qualidade, outra dica é procure usar a câmera traseira do seu celular. Ah, mas e como é que eu vou me ver e tal? Eu preciso ver se eu estou enquadrado ou não, ver o que você está gravando. Coloque um espelho atrás do seu celular quando você for gravar, porque aí assim você vai ver a tela do seu celular, mas não vai ter aquele problema de ficar olhando para a tela e desviando o olhar da lente da câmera. Então, evite usar a câmera frontal, até mesmo por questões de qualidade. A câmera frontal, às vezes, ela não tenha tanta qualidade como a câmera traseira de um celular, beleza? E agora vamos agora para a segunda dica. Na segunda dica, pessoal, a questão é da estabilidade. Porque eu notei também que às vezes a pessoa não tem um tripé, está começando agora e não tem um tripé. Como que ela vai segurar o celular dela? Ah, vou colocar lá em cima da estante e tal. Às vezes ele escorrega, às vezes ele não fica na posição, digamos, ideal para o seu vídeo. Como resolver isso? Tem uma forma de que você faz um tripé tão simples, que é você pegar aquele rolinho do papel higiênico de dentro, você vai abrir dois buraquinhos nas laterais dele, de modo que encaixe o seu celular ali dentro, beleza? Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai pegar a garrafa pet, uma garrafa pet de dois litros, colocar um pouco de água até mais ou menos na metade dela, para ela ficar pesada ali e não ficar tombando. Encaixa aquele tubinho de papel higiênico ali em cima e coloca o seu celular em cima, beleza? Dessa forma você vai ter aí um tripé caseiro, da melhor forma, sem gastar nada, beleza? E na terceira e última dica, pessoal, o que eu tenho a falar para vocês é a questão do áudio. Porque não adianta nada você ter uma imagem muito bacaninha aí, bonita, com uma boa iluminação e tudo mais, mas o áudio está ruim. Então, para melhorar o áudio, você tem que gravar com áudio externo. Até porque você tem que ficar muito próximo da sua câmera para não pegar o som ambiente, né? Então, como que você vai resolver isso? É usando o microfone externo. Eu, por exemplo, aqui agora eu estou gravando. A câmera está aqui mais ou menos a quase um metro, mais ou menos de distância. Eu estou gravando com o celular, mas estou usando aqui por baixo o microfone. E eu estou gravando o áudio em outro celular que está aqui no meu bolso. Vou até mostrar aqui para vocês. Aqui, eu estou gravando o áudio aqui. Então, depois, na edição, eu junto os dois áudios, junto a imagem da câmera com o áudio que está sendo gravado aqui para ficar melhor, ficar com som mais bacana aí para vocês. Então, procure usar um áudio externo. Como que você vai fazer? Eu tenho um vídeo aqui, que eu vou deixar aqui no card, que ensina como você fazer um microfone de lapela através de um fone de ouvido ou até mesmo com um microfone que você tirei de um tablet, de um notebook, beleza? Galera, essas são as dicas. Se você quer saber como editar depois, direto no celular, com essas dicas que eu dei agora, principalmente a do áudio, comenta aqui embaixo que a gente vai estar fazendo um vídeo aqui e mostrando passo a passo como que você vai juntar o áudio com o vídeo do outro celular, beleza? Então, se você gostou do vídeo, já deixa um gostei aí. Se não for inscrito, já se inscreve. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Espero ter te ajudado. Fiquem todos com Deus. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho